A planta da eterna juventude nutre, regenera e devolve o colágeno à pele. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando o vídeo novo for postado. Na medicina popular, ela é famosa pela capacidade de tratar problemas respiratórios como pneumonia, dor na garganta, asma, alergia e também combate hiperplasia prostática. Que planta é essa? É a urtiga, uma planta de grande riqueza medicinal. Os homens precisam saber que a urtiga desinflama a próstata e previne o câncer desse órgão. Engana-se quem pensa que para por aqui. A urtiga é ótima para pele. Isso porque ela tem propriedades antibacterianas, nutritivas, adstringentes, purificantes e estimulantes. A urtiga também ajuda na produção de colágeno, o que é ótimo para a saúde da pele. Rins. Como a urtiga é um ótimo diurético, ajuda a desintoxicar os rins. Muita gente bebe o chá de urtiga até para evitar cálculos renais. Cabelo. A planta ajuda a combater a perda de cabelo, eliminar a caspa e a deixar os fios mais brilhantes e fortes. Problemas circulatórios. Ela ajuda a controlar o colesterol ruim, pois é rica em clorofila, o que é muito bom para o sistema circulatório. Diabetes. A urtiga também reduz os níveis de açúcar no sangue. E não é só isso. Ela tem muito mais utilidades. Por exemplo, elimina os vírus e infecções bacterianas. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e combate anemia, fadiga, estafa e outros efeitos do estresse. Existem diversos tipos de urtiga e todos são medicinais. A planta é fácil de encontrar em quintais e terrenos baldios. No entanto, seu manejo exige cuidado, pois o contato com a pele pode causar reação alérgica. Por isso, o ideal é comprar um pacotinho das folhas secas de urtiga em lojas de chá ou produtos naturais, pois nesse estado já não há mais risco de irritações na pele. Como fazer o chá? Ingredientes. Uma colher de sopa das folhas secas. Um litro de água. Modo de preparo. Leve a água para ferver e deixe por aproximadamente 4 minutos, esperando pela ebulição, que é aquela formação das bolinhas, para retirar do fogo. Adicione as folhas e tampe a panela. O chá deve repousar por no mínimo 10 minutos antes de poder ser consumido. Consuma 3 xícaras por dia. É recomendado adoçar com mel para facilitar a ingestão. No caso de diabéticos, aconselha-se o adoçante estévia. Cuidado, compre uma estévia pura. O chá é contraindicado para grávidas. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.